Música Fala aí moleque, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo, no vídeo de hoje É um vídeo de novidades né cara, mas tipo, é mais falando tópicos que tá acontecendo aí Que, mano, vai fazer sim você acreditar que o PES 2018 virá muito bom E tipo, muito mais reformulado, quem sabe de tamanho para sim competir com a EA Então antes do vídeo, o que você tem que fazer? Você já tem que clicar no like Porque sempre que esses vídeos falando sobre o PES 2018, dando informação, seja o que for Estiveram me dando um bom retorno, eu vou estar sempre trazendo mais pra vocês Então, pra mostrar que vocês apoiam, senta o dedo aí no like, deixa o seu gostei aí agora E também o que você tem que fazer? Tem que se inscrever no canal Porque sempre que estiver pintando algum vídeo de novidade, eu vou estar apostando Se você não for inscrito no canal, você vai perder, cara Então se inscreve aí e ativa o sininho que é importante demais, mano Porque sempre que eu postar você vai saber na hora, eu vou ficar bem informado E vai saber tudo o que tá acontecendo para os futuros jogos da EA e da Konami, beleza? Agora sim, vamos lá para o vídeo Eu vou estar utilizando como exemplo o artigo publicado pelo Renan Que, quem não sabe, ele era o antigo Map Games, meu eterno PES também Ele abandonou a vida de youtuber né, pra fazer um blog e falar sobre tudo de PES e FIFA Então eu vou deixar o link aqui na descrição que eu vou estar utilizando como exemplo hoje Porque ele fez um artigo muito bacana, cara O Renan Galvani, tá aqui na descrição, vê lá, velho E na verdade, o Pro Evolution Soccer, né cara, por anos, sofreu altas e baixas, né cara Porque o PS3 sofreu o maior baque da história, né velho Não conseguiu vender, perdeu o público, perdeu vendas, perdeu tudo, né cara Enquanto a EA Sports, mano, fez a jogada certa Aproveitou o erro do adversário, da concorrente Para fazer tudo o que precisava e deixar praticamente o PES muito atrás Mas, na verdade, tudo o que vem acontecendo nesse ano de 2017 Aponta que o PES 2018 será, quem sabe, o melhor PES da história, velho Adam citou um Twitter aí, que tá indo até lá pra vocês Que nos próximos 3 anos, o PES 2018, 2019 e 2020 Define uma nova era do PES Como referência nos jogos de esporte Eles vão dominar a Indiana, ou seja A Indiana, quem não sabe, é a que produz os gráficos Então eles vão conseguir usar 100% do que a Indiana oferece Então podemos esperar gráficos incríveis Entrada total no mundo do eSports Quem não sabe, esse eSports são meio que campeonatos organizados pelos jogos eletrônicos Ou seja, que nem o FIFA tá abusando muito disso, né cara Aqui vocês estão vendo a Week de League, esses campeonatos aí Pro Players, então eles vão abusar bastante disso no PES 2018 Mas e se eles investirem bastante nesse mundo de campeonatos Vai crescer bastante o público do PES, tá Pra quem não sabe, também vai divulgar mais o trabalho dele Que vão fazer campeonatos E muitas pessoas vão querer jogar, que podem aparecer nos canais de televisão também Então isso vai ser muito bom pra eles E com a nova política das empresas DFL e UEFA Champions League De acabarem com esse lance de exclusividade O PES finalmente, aos poucos, terá suas licenças perdidas de volta Porque quem não sabe, é o UEFA Champions League No PES 2018, será o último jogo que terá o UEFA Champions League exclusiva Não, não vou falar o último jogo É porque o contrato vai acabar Porque quem não sabe, 2015, para o PES 2016 Eles fizeram um contrato com a UEFA Champions League de contrato de exclusividade E vence no PES 2018 E a UEFA Champions League Meio que tá cansada de sair só pro PES Tá vendo o crescimento do FIFA E o marketing que o FIFA 17 tá tendo E meio que quer acabar com esse contrato de exclusividade aí E a DFL, sei como já é, né cara Então pode ser sim que o FIFA esteja conseguindo a Champions League Lá pro FIFA 19 só, ok? E essa novidade que eu já fiz um vídeo falando Quem não viu, tá aparecendo um card aí em cima Que o PES 2018, será a Next Gen Levará a PES em outro nível Ou seja, de vendas, marketing e avanço da Engine, né cara Então, esse público do PC Porque assim como eu já fiz vídeos falando Eu conheci muitas pessoas, muitos inscritos que me falaram Me mandaram e-mail, comentaram nos meus vídeos Dizendo que deixaram de comprar o PES 2017 Porque eles mesmos gastam mais dinheiro Como se fosse turbinando o PC deles Do que propriamente comprando um Playstation 4 Ou seja, o computador deles custa mais do que um Playstation 4 E muitas pessoas, tipo, é claro que não vão turbinar o PC pra jogar PES Mas muitas pessoas gostam e são fãs do Pro Evolution Soccer Só tem aquela plataforma pra estar jogando, né cara Vamos supor que não tem um videogame E quem sabe quer jogar o Pro Evolution Soccer no PC Mas tava em antiga geração no PES 2017 Então isso desceu muito as vendas Se você procurar no Google Pra ver como as vendas do PC desceram no PES 2017 Então, com essa novidade que o PES 2018 será NextG no computador Isso já aumenta muito as vendas do PES e o Marketing Pode ter certeza disso E a maior prova de todas Não pro PES 2018, tá galera? Vocês podem esperar um avanço incrível da Konami Pelos próximos 3 anos Mas que a Konami já mandou uma proposta Para a empresa da Bundesliga Só depende da DFL aceitar E todos nós podemos ter bastante confiança De que a Konami irá sim conseguir a Bundesliga licenciada Porque o Adam Batty não falaria de PES 2019 nessa época do ano ainda, né cara E meia vida do PES 2017 Daqui a 6 meses vai lançar o PES 2018 E ele ainda descreviu confiança de que podemos sim ganhar isso Ou seja, provavelmente deu tudo certo Nessa proposta que eles mandaram pra Bundesliga Tá tudo sim encaminhando para que no PES 2019 Tenhamos ela de volta Todos nós esperamos isso, né galera? E como nem todos sabem Konami já acertou com a Champions League Não tipo contrato de exclusividade Mas o licenciamento Em 14 de abril de 2017 Até o ano de 2021 Teremos a Champions League confirmada aí no PES Então fiquem tranquilos, né cara? O melhor é que agora a Konami irá investir forte nessa licença E o melhor de tudo é que no PES 2018 Existirá um esporte com a Champions League, cara Imagina como será foda pra caramba E outra boa notícia é que os lendários Continuarão no PES 2017, no PES 2018 e no PES 2019 O Adam garantiu o direito deles por mais 2 anos E é muito provável de mais lendários ainda aparecendo no jogo, né cara? Mais lendários de outras equipes, né cara? Então isso, mano, é uma notícia muito boa Ou seja, lendário é uma coisa muito foda Jogador lendário que é jogadorista Quem não sabe, né cara? Duído que você não saiba Mas jogador lendário é que os jogadores que já se aposentaram E marcaram história no futebol, né velho? E mano, eu acho isso aí muito foda, né cara? Eles darem atenção pra esses jogadores que já marcaram história E está botando eles aí no MyClub Então todos que já estão agora Já estão confirmados para os próximos PES E muitos mais virão pela frente, cara Então isso é muito foda E aos poucos, pode ter certeza Daqui pra frente As licenças vão Vão vindo para o PES, ok? Não talvez não sejam os PES 2018 Talvez não todas virão no PES 2019 Mas pode ter certeza que esses bagulhos de exclusividade Vão acabar nos próximos anos Então Isso é uma coisa que a Konami É muito pior do que a EA Vocês sabem disso, velho Contem quantos campeonatos tem na EA e quantos tem na Konami É muito pouco É um dos pontos mais fracos do PES É em questão de licenças Todos vocês reconhecem isso Então pode ter certeza que nos próximos anos Irão acabar esses negócios de exclusividade O que você Manoel, o que você acha de exclusividade? Eu acho uma grande besteira Porque exclusividade não é nada mais Do que você assinar um contrato Pagar a mais para esse clube Ou liga, dependendo do que for Para simplesmente ela ser só sua E o concorrente que se exploda Tipo assim Então eu não gosto de encontrar exclusividade Por mais que eu goste De um jogo ou outro Eu não estou nessas condições ainda hoje Eu não estou preferindo um muito mais do que o outro Mas por mais que eu seja um fanboy de PES Um fanboy de FIFA Eu amo esse jogo Mano, eu vou preferir que Que não exista esse contrato de exclusividade Mano, mas fiquem tranquilos galera Que se não vir tudo isso Tudo que vocês esperam nesse PES 2018 Fiquem calmos Porque como vocês sabem O jogo é anual Então não é tempo suficiente Para fazer um PES 2018 Ser um jogo completamente diferente Do PES 2017 Vamos se dizer Que um outro jogo É muito pouco tempo Um ano só Para fazer tudo isso Então vocês podem ter certeza Que o PES 2018 vai vir muito forte Forte o suficiente Para competir com a EA Eu não sei Mas mano Vai, vamos dizer assim Que vai avançar nessa competição Nessa competição Entre os dois As duas concorrentes Eu reconheço Que a EA Ainda está na frente De todos nós Até o Mano, você pode gostar De PES o quanto for Eu gosto muito de PES E você também Pode gostar o quanto for Que dá para reconhecer Que a EA Está bem na frente ainda Da Konami Mano, mas você pode ter certeza Que o PES 2018 Vai vir forte Não queira já Ah No PES 2018 Já vamos passar Completamente A EA Vai ficar para trás Não galera Mantenha o pé no chão Espere que Nos próximos anos A Konami Vai vir muito forte E a EA Que se cuide E se não melhorar Bastante o jogo deles Mano, quem sabe Nos próximos Daqui a uns 5 ou 6 anos O PES pode estar passando Na frente E com o fim Dos contratos de exclusividade Agora sim Veremos Qual empresa EA Ou Konami É melhor Numa produção de games E não de quem investe Mais de dinheiro E essa briga Vai ser muito boa De acompanhar A EA Se acomodou muito São diversos youtubers Que reclamam dela Eu vejo Mano, eu acompanho Muitos youtubers de FIFA Praticamente todos os vídeos Estão reclamando de erros De zagueiros Erros de goleiro E seu tratamento frio Com os fãs Falta de comunicação Se você entrar em um site Ou fórum de FIFA Será que geral reclama De muitas coisas Do game E todos Sem exceção Todos admitem O lado mercenário Da empresa E uma coisa Que a Konami Deve anunciar Só que só para o próximo ano No PES 2018 Só lá para 2018 É a DLC Copa do Mundo 2018 Galera Que nem teve A Europa League Como vocês sabem No ano passado Teve uma DLC Com a Europa League Que licenciou Uma cara licenciada Da Euroleague Bola da Euroleague Uniformes licenciados Algumas faces Não, algumas não Muito maioria Só das menores Seleções possíveis Que não tiveram faces licenciadas Podemos estar esperando Essa DLC Pode ser que seja paga Assim como foi No PES 2014 Isso é uma coisa Muito ruim Porque nem todo mundo Tem condições De estar pagando Uma DLC Só acredito que não será Muito cara Eu acho que todos vocês Que querem ter a Copa do Mundo A DLC da Copa Eu acho que Podem ter condições De pagar Só que pode ser Que não seja Paga também E também Essa DLC Da Eurocopa 2016 Trouxe mais de 600 mil cópias Da empresa Da Konami Vendidas Que dá um orçamento Confortável Para eles trabalharem No PES 2018 Galera Esse foi o vídeo De hoje Ficou um pouco longo Porque falamos Muitas coisas Que a Konami Vem forte no ano que vem Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não precisa ser Se você é muito fã De FIFA Não precisa deixar deslikes Só estou passando Uma informação para vocês Então deixa o seu like Se você não deixou até agora Clica aí no gostei Também se inscreve aí no canal Para você ficar por dentro de tudo Ok? Rola Se inscreve aí embaixo Também comenta aí embaixo O que você achou Eu vou estar respondendo Todo mundo Vamos fazer essa discussão aí Eu fico por aqui Até a próxima E Falou! E aí